Sigo falando a respeito de alguns números do Departamento de Agricultura norte-americano, agora em relação à Argentina. A Argentina é que, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, já há pelo menos 15 dias encerrou o seu procedimento de colheita, tem previsão de 57 milhões de toneladas a serem produzidas na campanha nova, na 18-19. Veja conosco como é que vem as previsões de acordo com o Departamento norte-americano. 17-18 foi uma produção realmente mais fraca, 37 milhões de toneladas, a Argentina muito prejudicada pelo clima. Mês passado, o órgão americano estimou 56 milhões de toneladas produzidas na Argentina e agora sobe para 57 milhões de toneladas. Rapidamente, vamos ver como é que estão os cenários para os embarques da Argentina, que normalmente é o terceiro maior player. Nessa safra, 17-18 ficou atrás do Paraguai por conta da quebra. Veja só que teve nova queda em relação às exportações da Argentina. Mês passado, os americanos acreditavam em 3 milhões e 500 mil toneladas, agora 3 e 100. Para a nova campanha, permanece em 8 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E se a Argentina teve o clima influenciando diretamente e de maneira negativa sobre a sua produção na campanha 17-18, na 18-19 deve ter fenômeno climático também, atuando sobre as áreas de produção. É o que nós vamos ver agora com a Juliana Rezende, que participa do Agricultura BR. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, a tendência é de aquecimento do Oceano Pacífico Central. E por conta disso, há indícios de que podemos sim ter um el ninho a partir do final de 2018, começo de 2019. As últimas simulações de órgãos internacionais de meteorologia representam pelas barras em vermelho do gráfico a chance de el ninho aumentando a partir do final do ano de 2018. E aí, com isso, a Argentina deve ter uma safra muito boa em relação à safra de verão, de milho e também de soja na região. Agora, para os próximos dias na Argentina, a tendência é de pancadas de chuva de fraca intensidade concentrada no sul e na faixa leste, até o dia 18 de julho. Chuvas bem fracas e mal distribuídas. A partir do dia 19, as instabilidades até voltam a ganhar um pouco mais de intensidade na faixa leste da Argentina e a chuva consegue se espalhar um pouco mais, até pelo menos o final de julho. A chuva volta a perder um pouquinho mais de força e as pancadas seguem bem fracas em toda a faixa leste da Argentina. Agora, em relação à tendência para a ocorrência de el ninho a partir do final de 2018, começo de 2019, acaba garantindo um cenário muito otimista para a safra de verão da Argentina. E se isso realmente acontecer, os produtores esperam também aumento de produtividade. Estima-se que esse aumento de produtividade ainda pode alcançar em torno de 30% a 40% se comparado com a produtividade da última safra de verão da Argentina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.